Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Esse é um canal para te ajudar a mexer melhor no seu celular Samsung. Se você não é inscrito, não come bola, já se inscreve aí, porque hoje é um daqueles vídeos bem legais que vai te ensinar não somente a trabalhar automatização, como poupar muita bateria do seu smartphone. Duvida? Vem comigo! Bora então colocar a mão na massa, ou melhor, na tela. Vamos descer aqui de cima para baixo no ícone de configurações. Na opção visor, a gente vai entrar aqui. E aqui na opção visor, repare que você tem a opção suavidade do movimento. Só que essa opção, ela está só disponível para celulares da linha Galaxy S20, certo? Porque essa linha S20 começou a trazer uma taxa de atualização da tela de até 120 Hz. Isso traz mais fluidez durante a navegação, principalmente para jogos, e também tem uma melhoria no touch. E aí reparem que a opção que vem de fábrica é justamente a alta de 120 Hz, afinal é um requisito do smartphone, então faz todo sentido vir com essa configuração. Só que isso gasta muita bateria. Em testes feitos pelo Fone Arena, eles verificaram que quando eles baixaram para 60 Hz, a autonomia, o ganho de bateria foi de até 33%. Então você ganha muita bateria, muita autonomia, se você alterar para padrão. E é o que a gente vai fazer, só que a gente não vai parar por aí, tá? Fica aí no vídeo que vocês vão aprender muita coisa legal. Então, olha só, se você alterar para padrão e colocar aplicar, legal, a sua taxa de atualização de tela, a suavidade de movimento agora, está em 60 Hz. Só com isso que a gente acabou de fazer, vocês vão ver um ganho muito significativo na autonomia da bateria para melhor. E eu sei que alguém pensou que dessa maneira, você vai subutilizar um requisito, uma especificação do seu smartphone, afinal ele traz até 120 Hz. Sim, porém em detrimento de uma melhor autonomia de bateria. Só que aí você quer jogar, aí sim você quer fazer o uso de onde de fato é mais visível, mais perceptível, você estar com 120 Hz. É o que eu vou te ensinar agora, nessa segunda parte do vídeo, e é muito legal. A gente vai automatizar para quando você for jogar, a tela alterar para 120 Hz. Quando você sair do jogo, ela volta para 60 Hz. Bora lá para a segunda parte. Então o que a gente vai fazer é acionar a Bixby. Desliza de cima para baixo aqui nos ícones. Se a Bixby não aparecer aqui por padrão, não tem problema. O que vocês fazem? Clica aqui no sinalzinho de mais, e aí você repara que aqui na parte de cima você tem mais ícones, e provavelmente você vai ter a Bixby aqui. Vamos procurar ela aqui, olha só. Bixby rotinas. A gente segura e arrasta para baixo. Isso serve para outros ícones também, tá? Então é outra coisa que você aprende aqui também, nessa parte. Só para eu deixar mais fácil a Bixby aqui embaixo. E aí, olha só, quando eu seguro sobre o ícone, aparece aqui as minhas rotinas da Bixby. Eu já tenho uma rotina criada, mas a gente vai fazer uma outra rotina, que é justamente para essa função que a gente quer. Então vocês vão clicar em adicionar rotina, e aí vamos na opção C. E na opção C, a gente vem justamente aqui para baixo. O C é como se fosse programação, se acontecer alguma coisa. Ou seja, se tiver um jogo em andamento, olha só, então o que vai acontecer com o então? A gente clica aqui, então eu quero que o visor, vamos clicar no visor, eu quero que o visor, na opção suavidade do movimento, altere para 120, somente quando tiver com esse jogo. Aí eu clico em avançar, eu vou dar um nome para essa rotina de tela variável, 120 Hz, concluído. E olha só, criei uma nova rotina. Só que o bacana dessa rotina, é que eu não preciso ficar ativando ou desativando ela. Quer ver? Olha só aqui nas notificações. Eu não tenho nada aqui de notificação, apenas uma notificação que a minha bateria está acabando, e de um outro aplicativo que em breve eu vou explicar para vocês, vou ensinar, tá? Mas agora vamos abrir um jogo, porque eu estou aqui rodando, olha só, vamos lá no visor, para mostrar para vocês, que eu estou com a suavidade em 60 Hz. Vamos alterar agora, porque eu vou jogar. Então, se eu vou jogar, eu vou lá nos meus games, vou abrir aqui, por exemplo, um jogo. Abri um jogo, e olha só o que vai acontecer. Vamos lá nas notificações. Olha aqui, rotina Bixby, tela variável 120 Hz em execução, suavidade do movimento, 120 Hz. Ou seja, pelo fato de eu estar com o jogo aberto, eu alterei, ou seja, eu consegui deixar a minha tela do meu S20 com uma taxa de atualização variável. Olha só, se eu sair do jogo, eu vou deixar ele em segundo plano, nem vou colocar. Olha só, aí já vai voltar para padrão, repara lá que a notificação vai sumir. Se eu voltar aqui para o jogo, a rotina volta a ser executada. Vamos lá, olha a rotina aqui sendo executada novamente. Muito legal, né? Então, aqui nesse vídeo, vocês aprenderam a poupar muito mais bateria do seu smartphone, da sua linha Galaxy S20. Só uma ressalva, tá pessoal, que o Note S20 Ultra, ele já tem isso por padrão, essa taxa de atualização variável, e a linha S21 também já está vindo com essa taxa de atualização variável. Mas para Galaxy S20, o S20 Plus, o S20 FE como esse, vocês podem deixar a tela variável desse modo que eu expliquei. Eu espero que vocês estejam gostando desse canal, realmente, a gente já está rumo a 10 mil inscritos. O canal está crescendo muito rápido, e eu estou gostando muito de ver a interação de vocês. Então, comentem aqui embaixo, participem, tem mais vídeo aqui do lado para vocês aprenderem a dominar o seu celular Samsung, e quem não é inscrito, não come bola, só se inscrever aqui, clicando na bolinha. Eu desejo tudo de bom para vocês, aquele abraço e tchau!